Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Meryl and Jane e hoje eu vou comentar um assunto que eu achei bem interessante compartilhar com você de casa sobre um pai que é cirurgião plástico e fez várias cirurgias plásticas nas filhas desde os 10 anos ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo então bora comigo que eu vou mostrar e eu vou deixar aqui nos comentários o link para o Libid Gel que é um produto que vai dar uma levantada aí no seu amigão na hora H a primeira cirurgia que este pai fez em sua filha foi no umbigo para uma correção aí de uma protuberância que tinha no umbigo dela e depois foram sendo realizadas diversas cirurgias inclusive uma cirurgia aí nos seios, né? para colocar silicone e muitas pessoas questionaram falaram, nossa, o seu pai aí vendo os seus peitos, né? fazendo cirurgia de implante de silicone e ela falou que isso era normal que ele já a viu nua, né? quando criança que ele já estava acostumado a ver peito porque ele já fez diversos procedimentos estéticos relacionados a seios, implantes, né? de silicone então ela não via problema nenhum nisso, né? de fato, fazer cirurgia em um filho pela lei a pessoa está liberada, né? claro que existe uma questão ética aí tem que ter um limite, né? você não vai fazer uma cirurgia como essa de implante de silicone uma adolescente, sei lá, de 13 anos, né? tem que ter bom senso espero que eles tenham isso, né? porque às vezes a pessoa fica insistindo para fazer uma cirurgia que nem é necessária, né? porque tem algumas cirurgias que são até correções por exemplo, a pessoa nasce com uma orelha de abano tem aquela também do lábio leporino são correções estéticas que são importantes até mesmo para a autoestima da criança, né? mas tem outras coisas que tem que esperar estar mais velho, né? com mais maturidade para tomar uma decisão mais acertada, né? outra questão também que a gente tem que colocar em pauta aí, né? é também a necessidade real daquele procedimento ser feito tem muitas pessoas que tem uma distorção de imagem e nada para ela está bom, né? ela sempre quer mais, quer mais na realidade, o problema dela é interno e ela vê por fora algo que precisa ser consertado e nisso é sem limite ela faz uma cirurgia atrás da outra e tendo um pai que é cirurgião plástico é a faca e o queijo na mão acaba sendo um facilitador então tem que tomar cuidado aí para que isso obviamente não aconteça eu acho que pensando no lado positivo a parte boa de ter um pai cirurgião plástico é que você já conhece o trabalho dele também, né? porque você acompanhou boa parte do trabalho dele você sabe aí o resultado, né? então deve ser bacana e claro, por ser o seu pai ele vai ter um cuidado todo especial com você apesar que como ele é ético e profissional ele tem esse cuidado com todos os pacientes dele eu espero como essas meninas são muito bonitas acaba que fica um bom marketing aí para o trabalho dele como cirurgião plástico eu particularmente não teria problema em fazer cirurgia com um parente com um pai, com um irmão sendo bons profissionais porque não eu acho que é só você realmente fazer cirurgia pelo motivo correto não para agradar o outro não porque é moda e sim para ter um bem-estar maior que essa é a finalidade, né? eu me lembrei do Ivo Pitangui que tinha uma namorada que ele vivia fazendo procedimento nela a mina era toda montada silicone, lipo e é interessante também, né? porque às vezes a gente tem um parente que tem uma profissão que você pode aí se favorecer, né? ser um paciente, né? eu acho que a gente tem que ajudar e fortalecer as pessoas que estão ao nosso redor quando pode fazer isso, né? porque tem algumas profissões que você não pode usufruir por exemplo, psicólogo não é interessante que o psicólogo atenda familiares, né? porque são questões mais íntimas a pessoa já conhece já tem uma familiaridade ali com os problemas pode misturar um pouco as coisas então nesse caso não é interessante mas você podendo usufruir dos trabalhos aí dos seus familiares e obviamente, né? pagando, né? porque tem muita gente que às vezes quer tudo de graça nem que tenha um desconto mas pague pague para o seu amigo pague para o seu parente aí porque é um trabalho como qualquer outro e é digno de salário não é mesmo, mãe? não só porque a pessoa é irmão, cunhado não sei o que não vai pagar tem que pagar, gente vamos pagar aí pode pedir um descontinho, né? acho que um desconto é bem-vindo mas isso é bacana a não ser que seja uma permuta no caso eu acredito que no caso desse pai que é cirurgião ele utilizou até as fotos dessas meninas das filhas dele até como marketing porque realmente elas são muito bonitas, né? dá uma credibilidade bacana para o trabalho dele como profissional mas achei essa história bem interessante, né? porque envolve questões éticas aí, questões estéticas e até mesmo para a gente refletir, né? até que ponto a gente realmente tem que mudar algo em nós, né? e por que tem que mudar, né? tem que refletir bem no por que você quer fazer um procedimento estético para depois não se arrepender pensa bastante porque tem coisas que são até irreversíveis e você aí de casa o que você achou dessa história? me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se apenas um clique em você já estaria inscrito me siga lá nas redes sociais vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijo faz um beijo bem grande nesse seu coração gigante e na paz e até a próxima tchau